O segundo distrito é considerado uma das regiões mais violentas de Rio Branco, mas é lá também que surge um exemplo de combate à violência. A iniciativa nasceu na Escola Estadual Sebastião Pedrosa. Música Dança E temas diversificados sobre todos os tipos de violência. Tudo isso discutido dentro das salas de aula. Essa foi a forma encontrada pelo diretor da Escola Sebastião Pedrosa para conscientizar e alertar os jovens através do vínculo informativo escolar sobre as origens, os fatores e as possíveis alternativas de solução da violência que vem aumentando cada vez mais na sociedade. Você acredita que os seus alunos vão servir de multiplicadores dentro dos próprios bairros? Esse é o objetivo, até porque a ZAP5 é considerada uma ZAP do qual os jovens correm riscos sociais. Então eu acho que como eles são nossos clientes, a gente tem que trabalhar, refletir e buscar soluções e automaticamente que eles possam multiplicar nas suas comunidades. A Escola Sebastião Pedroso possui 960 alunos, todos oriundos de bairros considerados críticos no que diz respeito à violência. O objetivo do evento não é apenas mostrar as várias faces da violência e suas causas, mas principalmente apresentar soluções. E neste caso, os próprios alunos servirão de multiplicadores e orientadores. Este grupo de alunos abordou um tema importante, mas pouco discutido na sociedade. A violência no cinema, na música e na televisão. Os jovens, eles veem esses filmes violentos, eles procuram fazer igual. Eles se ensinam, eles não morrem, eles se machucam, então eu vou fazer igual. As crianças também são as mais influenciadas nesses temas. Então você acredita que filmes violentos e músicas também com letras violentas, Elas incentivam o jovem a praticar determinados crimes? Sim, incentivo. Este outro grupo falou sobre a violência no trânsito, tema polêmico e grave, onde a maioria das vítimas são os jovens. Esse trabalho vai ajudar muito a conscientizar as pessoas, visto que hoje em dia o trânsito está matando mais que as doenças. E geralmente as pessoas, a parte da infração, isso acontece muito hoje em dia. E essa temática vai ajudar muito as pessoas a se conscientizarem, a ter mais prudência, a ajudar elas a dirigir por si e pelas outras também. Outro tema importante, cujos índices têm aumentado significativamente, a violência contra a mulher, foi incessantemente discutido pelos alunos. A apresentação de slides com cenas tocantes e trágicas prendeu a atenção dos estudantes. Priscila Ferreira, aluna do primeiro ano, alerta para os cuidados na criação das crianças, de modo que o bom filho de hoje seja o bom pai e marido no futuro. Tudo isso sem violência. As mulheres não são um saco de pancada, que eles têm que respeitar as mulheres, porque são pessoas que, como todos, temos o direito de viver e sem violência. E também nós estamos falando sobre os fatores que influenciam a violência, que ou seja, que desde que a pessoa nasce ela já vem com esse mal de ser agressivo. Então que você, a partir do momento que o seu filho nasce, que você venha ensiná-lo a ser um filho carinhoso, porque se você não ensinar ele vai ser um filho muito agressivo. Assim se tornarão os homens futuramente que agredirão as suas mulheres. A violência contra o meio ambiente também foi abordada e retratada nesta sala, assim como meios de preservação, como é o caso desta outra, que mostra formas de reaproveitar materiais recicláveis, contribuindo com a preservação do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto